Confronto indefinido, Nenê para a cobrança 35 do segundo tempo, a bola parada do Vasco é forte, vai lá o Nenê para a bola, já está autorizado para a cobrança, o juiz pediu para o jogador do Flamengo se afastar um pouquinho o Paulinho, e aí o Nenê, veja o levantamento, que bola perigosa! Gol do Vasco! Rafael Silva! Para fazer o segundo do Gigante da Colina! Cobrança de falta de Nenê, Rafael se antecipa num peixinho lindo, toca de cabeça, no ângulo superior que dentro de Paulo Vítor, que nada pode fazer, Rafael Silva, um dos heróis do título estadual, tira a camisa, explode a torcida Cruz Maltina no Maracanã, 37 agora no segundo tempo, 2! Olha isso! Olha isso! Olha isso!